Fala galera do canal Rolocassete, o canal para quem é louco por filmes, hoje vamos fazer novamente o quadro 5 melhores filmes do seu ator preferido e dessa vez uma atriz que faz um baita sucesso, todo mundo gosta e tem um apego muito importante por Julianne Moore, vamos falar dos 5 melhores filmes dela. Então se você gosta dessa atriz e você gosta do nosso conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para chegar todos os vídeos para você e para ajudar o canal a crescer e bora falar dos 5 melhores filmes de Julianne Moore. Em 1997 Julianne Moore faz a parceria com Paul Thomas Anderson no filme Boog Nights, Boog Nights é um filme clássico ali que se passa na década de 70 e meio a drogas e pornografia, é sobre ali a indústria do pornô. O Paul Thomas Anderson já falou em muitas entrevistas que ele gosta dessa parte da pornografia, de filmar conteúdos de pornografia e no Boog Nights ele conta essa história já no comecinho de sua carreira e a Julianne Moore faz o papel de uma prostituta que tem que ajudar um garoto jovem que está sendo aí a nova referência do pornô. Esse garoto vai ser a nova estrela do pornô e essa prostituta já um pouco mais experiente, pega esse garoto e começa a ajudar ele, ter um carinho por ele. Então ela é um misto de uma pessoa carinhosa e bondosa com uma pessoa viciada em cocaína e uma prostituta experiente. Então a Julianne Moore vai ter que passar por esse personagem bem trampado, é um personagem que ela faz com maestria e ela está incrivelmente linda também nesse filme. O elenco ainda tem o Mark Wahlberg como protagonista, John Sir Haley fazendo uma cena muito, muito boa, Bertie Reynolds fazendo um dos papéis mais importantes de sua carreira, Luiz Guzman e esse elenco realmente é formidável, vale a pena conferir, Boog Nights de Paul Thomas Anderson. E lembrando que Julianne Moore foi indicada ao Oscar por esse filme, então esse é o motivo para estar na quinta posição. Outro filme que traz a bela Julianne Moore é o filme As Horas. Esse filme é um filme bem interessante, baseado nas histórias do livro Misters Dalloway, que é o livro de Virginia Woolf e conta muito essa história. A própria Virginia Woolf aparece no filme, interpretada lindamente por Nicole Kidman, um elenco muito bom. E a direção aqui é de Stephen Dalloway, que é um diretor excelente, já fez coisas boas. E o filme conta três períodos diferentes e com atrizes diferentes. E a nossa Julianne Moore, ela está em 1949 fazendo o papel de uma mulher grávida que tem que organizar a festa de aniversário do seu esposo. O esposo dela ali é interpretado brilhantemente por John Cerulee, faz umas cenas curtas ali e já desaparece. E ela está viciada em ler o livro Misters Dalloway. Então ela fica ali compulsiva por ler o livro e ao mesmo tempo tem a tarefa de fazer ali a festa de aniversário do seu marido. E vários traumas na cabeça dela. E a gente vai acompanhar essa personagem ao mesmo tempo como existem duas outras personagens em outro tempo. É um filme que você tem que tomar muito cuidado, porque ele é bem trincado, você tem que entender tintim por tintim. Mas vale muito a pena assistir as horas. E uma dica, quem puder, se intere um pouco sobre Virginia Woolf e sobre o livro Misters Dalloway, para conseguir entender melhor as horas. Outro marco na carreira de Julianne Moore, e por isso está no pódio na terceira posição, é o filme Renable. O filme Renable, ela volta com a personagem que já teve no Silêncio dos Inocentes, interpretado por Judy Foster. E ela pega essa mesma personagem, que é a ligação com o Dr. Lecter. Ele se comunica ainda com essa detetive, que a Julianne Moore está fazendo aí a sequência. E acontece algo catastrófico, e ela sofre com esse problema. E depois dessa catástrofe, ela tem que conseguir viver a vida dela, e ajudar a tentar capturar o Dr. Lecter, que está foragido nesse filme, e o filme vai mostrando vários momentos diferentes. É um filme que não tem como não falar da importância dele, porque ele faz parte de uma das maiores trilogias da história do cinema. Então, se você não curtiu, e quer curtir uma boa atuação de Julianne Moore, assista a ela como a detetive Starling, no Renable, que vale muito, muito a pena. Agora um filme com o diretor Brazuca. O diretor Fernando Meirelles conseguiu fazer um filme com os grandes de Hollywood, e fez o filme Ensaio sobre a Cegueira. Esse filme é inspirado na obra de José Saramago, e é um filme muito bom. O ensaio sobre a cegueira vai contar sobre uma pandemia de cegueira, uma epidemia de cegueira, as pessoas começam a ficar cegos, parece que é transmissível a cegueira, e fica uma loucura. E aquela cegueira vai devastando todo mundo, e a gente vai acompanhar pessoas ali em um instituto, e aquele instituto, para tentar conduzir aquelas pessoas que tem problema de cegueira. E Julianne Moore, uma das pessoas que trabalha ali, e vai ficar o tempo todo tentando ajudar aquelas pessoas. Mark Ruffalo também aparece no elenco fazendo um papel muito brilhante, ele é o esposo dela no filme. E Gael Garcia Bernal faz um vilão muito bom, ele aparece fazendo uma cena cantando Steve Wonder, tirando o sarro ali dos cegos, que é uma cena bem legal, uma cena bem difícil de fazer, e ele manda com maestria muito bem. O ensaio sobre a cegueira trata de uma obra muito cultuada, que é a obra de José Saramago, e um filme realmente muito bom. Julianne Moore fazendo um papel ali, principal, conduzindo as pessoas ali naquele instituto, para tentar sobreviver com os problemas que já tem com essa epidemia de cegueira, e com um vilão ali de Gael Garcia Bernal, que também quer ferrar mais ainda com eles. Danny Glover também faz parte do elenco, e é um filme muito bom para se conferir, só por essa premissa básica de Saramago. E em primeiro lugar, não poderia ser diferente, vamos falar do filme Para Sempre Alice, que foi o filme que deu a estatueta do Oscar para Julianne Moore. Na verdade, ela ganhou tudo naquele ano, então o Oscar só terminou de contemplar as premiações para Julianne Moore. Nesse filme, ela faz o papel de uma mulher muito inteligente, que é professora, e começa ali dando aula em uma universidade, e essa mulher vai ter um problema de Alzheimer, mas é um problema de Alzheimer precoce. Ela é uma mulher bem jovem, e já tem esse problema. Então ela, com toda a experiência de professora, com toda a inteligência, vai perdendo ali as palavras, a memória, e o filme vai ficando pesado. Eu falei aqui do filme Meu Pai, do Anthony Hopkins, e é um filme que tem uma premissa pesada, parecida com esse filme. O Alec Baldwin também faz parte do elenco, ele é o marido dela, que tenta apoiar ela ali, quando ela está passando por esses problemas aí, e vai cada vez definhando mais, e ela é uma espécie ali de luta contra o Alzheimer. Tem uma parte que ela faz um texto brilhante, também numa faculdade ali, fazendo uma palestra, e ela é uma luta constante contra isso. Ela fica jogando joguinhos de memória, ela tem a luta em todo momento contra a sua doença, e é um filme bem pesado, vai ter momentos que vai cair aquela lagriminha do olho, com toda certeza, porque é um filme muito bom, um drama pesado, e é um drama daqueles que realmente merecem Oscar. Ela está brilhantemente no papel, quando ela vai perdendo a memória, você fica ali enclausurado, perdido com ela ali, e quando ela está bem, e ele está apta para fazer as coisas, você também entende ali com maestria a aptidão dela. O filme mostra ela com toda habilidade, e ela perdendo a habilidade, então é um filme realmente surreal, no que tange a atuação, e principalmente a atuação de Julianne Moore, que dá show nesse filme, e por isso é a nossa primeira posição. E se você chegou até aqui, e é fã do nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, e se puder, seja membro do canal, contribua com o valor simbólico, ajude o canal a crescer, e receba conteúdos exclusivos, e participe ajudando a gente. Valeu galera!